Pra toda minha gang, dinheiro pra todos amigos Dinheiro pros meus que não tem, dinheiro pra quem tá comigo Dinheiro pra toda minha gang, dinheiro pra todos amigos Dinheiro pros meus que não tem, dinheiro pra quem tá comigo Cês chamam de fake life, pra mim lei da atração Contratante paga meu cachê, essa primeira lei da atração Um homem só numa casa de espelhos, pare pra reflexão Eu sou Jhonny, mas quero queijo Batalha em Guarulhos, a gente segue avante, o que vocês querem ver? SANGU! Batalha em Guarulhos, a gente segue avante, o que vocês querem ver? SANGU! Vai tá suave, eu chego e não me intrigo Porque no hack eu tô fazendo trampo e você fazendo bico Vai tá suave, meu parceiro A que voa além Biquinho torto tem que aprender a fazer com o Stain Mas tá suave, eu vou chegando aqui na parada Até porque mano, eu chego aqui a rima em brasa Porque tá fazendo bico, te dou uma bicuda Sua maconha tá bicada e a bica vai ser na cara Mas tá suave mesmo, eu chego e vou representando Até porque pra você já tá lamentando Mas tá suave, eu chego e esse é um ataque Fez a sobrancelha, tava parecendo um underline? Só que cê é o bico de papagaio Sabe que agora eu vou dizendo, por isso que eu não caio Bico de papagaio, então pode pá Depois fala que assista, é a boca que tudo vai falar Aê, você tem que entender, então pode pá Freestyle é muito bom e eu só vim pra somar Você é a Wendy, eu sou o Woody Sabe que agora eu vou dizendo, porque você é mané Ela que é a Wendy, eu sou o Woody Brinquedo, por isso seu nome sempre tá baixo do meu pé Aê, eu tô improvisando Freestyle é louco, eu já chego te degolando Você quer falar de bico, pode pá Já falei que nós é passarinho, sobe o bico se for pra cantar Aê, rapaziada Final Ficando sem voz, é foda Consciência, hein, mano Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas da Andy Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do... Eu ia falar do Andy Toma no... Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Doprê Uou Andy Doprê Uou Doprê 1 a 0 e tudo que vai... Voltar Tudo que vai... Tem que fazer barulho pra quem quer uma compilation dos memes e dos erros das estudantes Aê, 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 aê Cê tá no meio da malandragem, não adianta correr, cê vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Ela veio falando que eu faço bico Cê sabe que agora eu não minto Sabe porque eu sou tarantino Quer pagar de rockstar com bico Bico... Sapato fino Eu até errei Mas não dá nada Por isso que eu sou sensei Cê quer falar de bico Cê sabe que agora eu tô na alegria A minha freestyle é muito louco Por isso na picadilha eu trago os versos de Alexandria É a primeira que abre o bico quando chega na delegacia Aê, suave Por isso que eu falo Freestyle é muito bom, cê chave eu chego em intercalo Até porque cê paga pelos erros seus Mesmo que apanha eu jamais vou dedurar os meus Mata, 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 mata Abri o bico na delegacia Até porque meu parceiro eu vou chegando sempre com alegria Até porque mano, não procedeu, não abri o bico Mas você foi o cuzão, foi o primeiro a correr Deixou seus parceiros pra trás Eu percebi mano que você não é eficaz Você é Udi, eu sou a Andy na sagacidade Chorando no pulmão enquanto eu tava até lá na faculdade Cê tá ligado, meu mbô, cê se perde agora E nessa fita agora, certeza que eu tenho pena Caralho Dupré, qual que é a fita? Cair com a Pop 100 lá no Ayrton Senna? Mas tá suave meu parceiro, eu vou chegando Agora cê arrumou treta e hoje cê vai cair a bica vai ser da cabeça Nossa! Terceiro! 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 Barulhos, barulhos pro Dupré! Barulhos, barulhos pra Andy! Barulhos, barulhos, barulhos pra Andy! Barulhos, barulhos, barulhos pra Andy! Quem quer tercer o rote e grita sangue? Sangue! Sangue! Cinco rimas, hein? Cinco rimas, hein? Ó, 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 ó Nós é cachorro vira-lata, nós mija no hidrante, o que vocês querem ver? Sangue! Só levanta a mão quem passou desodorante, o que vocês querem ver? Sangue! Geral tá rendido, geral tá rendido, levanta a mão pro outro porque o bicho é divadido Gerard tá rendindo, Gerard tá rendindo, levanta a mão pro rosto que esse bitch é de bandido Mas tá suave, dobre, se perde no caminho Cê fala que é o Woody, só porque cê senta no cavalinho Tô nem pra você, velho brasileiro não é verdadeiro Mas certeza onde cê vai cair no poeiro Eu sou o cavalinho, mas agora eu dou coice E você que era apaixonado no choice Aê, 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 aê Aê, cê falou que eu corri e deixei os meus amigos É que o dinheiro do assalto do banco ficou comigo Você se orgulha disso? Ainda fala que é correria e o que rap é compromisso Mas tá suave, cê vai calando, fica a conta do dinheiro Não foi um foice pro seu parceiro que ajudou? Eu orgulho de correr atrás Por isso que agora eu vou dizendo que acaba com a sua paz Sabe por que, mano, agora que eu não minto É que quando eles saem da prisão eles ficam ricos E tá se orgulhando disso? Agora esse é o plano Tava com o salário mínimo de uma senhora De 99 anos Porque a vida, meu parceiro Começa a pensar e chorar no seu travesseiro Mas aê, isso que é visão Não era salário dela Porque do banco vai direto pro patrão Aê, cê tem que entender, pode pá Freestyle é muito louco e a gente vem pra somar Vai tá suave, meu parceiro, aqui vou te explicar Vai pro patrão, mas e aí quando cê começou a trabalhar? Porque até onde eu sei, cê é vagabundo Ainda fala que tem dinheiro, cê explana pra todo mundo Aê, cê abre, agora que eu vou dizendo Freestyle é muito louco e eu chego desenvolvendo Sabe por que a minha rima é rara? MC que não acha que o rap é trampo Merece uma fifa na cara Rap é trampo sim, você que é escroto Mas você fala que é rap, cê tá no sofá e fala da vida dos outros Cusão, cê tá ligado que a verdade é nu e crua E o que eu sei, parceiro, aprendi na rua Tudo bem, ela falou que na Ayrton Senna eu caí de pop em cem Só que é papo de visão Na Ayrton Senna eu não caí de pop em cem Eu sou o Michael Jackson, o rei do pop Sem reclamação Vooou É isso rapaziada, final fora, hoje foi muito bonito, mano Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Andy Vooou Dopré Vooou Dopré ganhou a Estudantes mais uma vez Vooou Vooou Vooou